O orçamento mesmo, ele tem muitos quadros. Se você for ver, a receita tem 12 quadros. Se você ver a despesa, ela tem 16 quadros. Então fica difícil de você... Aqui ela fica bem resumida. Passa pela frente a classificação do que precisa. O resultado é o seu resultado de exercício, pessoal. Isso. Agora o número. A receita e a despesa realizada... Então sobrou 2 milhões aí. Pode ser 2 milhões em convênio, que ficou em conta, que não houve execução do exercício corrente, passa para o exercício seguinte como superávit financeiro, e o senhor abre novamente um orçamento por superávit financeiro. Vamos supor, até esse tempo atrás tinha o dinheiro do esgoto. Não tinha? Esgotamento de jandaria, 14 milhões. Tinha lá 6 milhões só. Ele vai jogando, então sobra aquele valor bem alto. Uma dúvida? O da receita e a despesa. Bom, esse aqui, olha para o quarto da frente, para ser mais rápido. É o que nós transferimos para a Câmara Municipal de Andares Sul. Esse aqui foi o que eu falei para o presidente da ICIC, para falar. É esse o valor da prefeitura. Exatamente. Foi isso aqui que foi trazido a prefeitura. O ESA foi a missão do poder também. E vai começar desde 900, talvez 6 mil reais. Sim. É o que eu falei para ele. Eu vou ser bom para ele começar a explicação. Então, isso aqui é o que o município de André tem a seguir. Está dentro da legislação, ele vai fazer a explicação depois das economias, essas coisas tudo, e vamos fechar para ele.